Você tá aí mesmo, mano. Não sai daí não, companheira. E agora que o mototaxi aqui. Olha, Guerreiro. Boa tarde. Rapaz, eu tô querendo ir no centro, cara. Quando você toca... Você ator, você estiver falando desse jeito aí? Que isso, cara? Você tomou que é azulzinho? Pô, também não, pô. Porque eu tô, entendeu? No meu momento, cara... Aqui atrás você não toca. Que isso, mano? Tô atrasado, mano. Na moral, tem que estar aí também, na visão. Bora lá, mano. Não, só se você for que é atrás. Vai atrás, mano. Não, aqui, na ponta. Tá, mano. Vai que for. Tu tá emocionado, mano. Não, não. Oê, oê, oê. Falou, alemão. Cé, fã, atrasado, mano. Vai, senhora? Tô atrasado, velho. Tô atrasado, velho. Cé.